Se você tá no seu carro, por quê? Abaixa os vidros, aumenta o volume, redirige devagar É meia da noite no relógio Hora de trombar, meu sócio Na culpa é ser de boa, tô na pista pra negócio Já visto a caranga, devagar e o som no talo O rolê começa agora, tô com o sangue bom do lado Eu tô com o ingo pão bolado, ouvindo um som bolado Chamei meu mano, tô no twitter.com logado Desculpa a demora, tava num bang com gado Mas o rolê começa agora, com o sangue bom do lado Vá filmado e rebaixado, tipo chave de cadeia Se os porco cresce o zóio, em nossa nave vira treta Flagrante e muquiado, não dá ponto pros otário No rolê é tudo nosso, eu e o sangue bom do lado Fique beira-mar, pau e easy sem parar A gente vive sem radar, rápido Só que dirige devagar O negócio junto com meu sócio de gangue controlado E no rolê é tudo nosso, eu e o sangue bom do lado A caminho da guerra, como bons soldados Tipo Tony Montana, os sons comprovados É militar o regime, você tá convocado É, pela máfia e o time, então foda-se o outro lado Foda-se, você tá no seu carro, aumenta o som no talo Em qualquer bairro de São Paulo E dirige devagar, com o sangue bom do lado Dirige devagar, com o sangue bom do lado A dois quilômetros por hora, tipo câmera lenta Braço pra fora, ela olha, eu chamo, ela entra Faz frio na rua, boné do Yankees e bombojaco O rolê continua com o sangue bom do lado Vou buscar minha princesa, firmeza presa na minha teia Fuge é besteira, entenda, veja, é minha cena Já bati o fio, me mande um mentolado Mais uma pro rolê, com o sangue bom do lado Elas tão no carro, banco de trás, o som no talo Enquanto os caras metem marra demais Sou tão folgado, que eu deixo o Zé Povinho, puto Zóio grande, inconformado Quando o vagabundo deu C no rolê, com o sangue bom do lado Do C, para o 4, para o E, para o K Se envolver, pra jogar, só de 100, pra gastar Até a próxima, me chame, tô colado Tô sempre no rolê, com o sangue bom do lado A caminho da guerra, como bons soldados Tipo Tony Montana, os sons comprovados É militar o regime, você tá convocado Pela máfia e o time, então foda-se o outro lado Foda-se, você tá no seu carro Aumenta o som no talo Em qualquer bairro de São Paulo E dirige devagar, com o sangue bom do lado Dirige devagar, com o sangue bom do lado E dirige devagar, com o sangue bom do lado